O Cristaldo faz um golaço, mas é o golaço e é o típico de atuação típica do Cristaldo. O Cristaldo é aquele cara que tá apagado, que não tá jogando bem, que não tá fazendo nada, ele não tá conseguindo ser aquele meio armador, aquele despifador que a gente sempre sonha. E a verdade é que, diante de um comentário do Roger Flores na jornada do Premier, o Cristaldo não é um meio armador. O Cristaldo, pra mim, e eu tive a certeza nesse jogo, ele é segundo atacante. Porque a gente pensa em segundo atacante, aquele cara assim, aquele cara, aquele antigo camisa 11, antigo camisa 7, que é o velocista, né? Aquele cara que vai jogar com velocidade. Não, já tem Pavon e Gustavinho pra isso. Ele é aquele cara que vai jogar atrás do centroavante, fazendo ou a tabela, isso não é ser articulador, isso é ser um cara que faz jogadas um pouquinho mais à frente, ou até mesmo fazer seus gols jogando atrás. Então, assim, talvez seja o caso do Renato empurrar o camisa 10 do Grêmio mais pra frente. Dizer, meu filho, tu é um segundo atacante, não te pensa mais como articulador. Vamos articular por outros lados, por outras situações, mas não por ali.